O Andressa, véi? É o que, Lucas? Cadê aquela sua amiga cavalona? Chama ela pra brotar lá no Paridão mais tarde, vai. Ela tá com vergonha, véi. Eu me chamo Lucas Vilas, o dono das ondas sonoras, que controla o seu bumbum gostosa. Fala tu, jogador. Adelson Pagodão, Elikaçô, Soneca Paridão, Asquique Paridão, Jacaré Paridão. Chama sua amiga, sua amiga louca, Aquela que em Brás e mete dança a noite toda. Chama sua amiga, sua amiga louca, Aquela que em Brás e mete dança a noite toda. Ela não vai pro paredão porque ela tá com vergonha. Para de me saber, esteira, amor, não fique com vergonha. Pra eu tá lá no Paridão e jogar essa punta grandona. Vai cavalona, vai cavalona, vai cavalona, Joga essa punta grandona. Vai cavalona, vai cavalona, vai cavalona, Joga essa punta grandona. Vai cavalona, vai cavalona, Vai cavalona e joga essa punta grandona. Vai cavalona, isso gostosa, empina bunda, aí, aí Vai cavalona, vai cavalona, vai cavalona E joga essa bunda granona, vai cavalona Joga baixinho, joga baixinho, aí, isso Eric, gravando tudo A galera da Suburbana gosta, meu calombão também gosta Alô Iago Santos, alô John, alô meu parceiro Clayson Rafaela, meu amor, te amo Eu me chamo Lucas Villas, me siga no Instagram Arroba, Lucas Villas Oficial Aí, aí, aí Chama sua amiga, sua amiga louca Aquela que em Bras e mete dança a noite toda Chama sua amiga, sua amiga louca Aquela que em Bras e mete dança a noite toda Ela não vai pro paredão porque ela tá com vergonha Ela não vai pro paredão porque ela tá com vergonha Para de pisar besteira, amor, não fique com vergonha Meu tá lá no paredão e joga essa bunda granona Vai cavalona, vai cavalona Vai cavalona e joga essa bunda granona Vai cavalona, vai cavalona Vai cavalona, vai cavalona Vai cavalona, vai cavalona e bumbum gostosa